E aí pessoas, tudo certo? Na aula de hoje nós vamos falar sobre os múltiplos de um número. Estão preparados? Então, bora para o vídeo! Os múltiplos de um número são formados por uma sequência, iniciada em zero e que vai aumentando progressivamente. Também podemos dizer que os múltiplos são a tabuada de um número. Agora que você já sabe disso, vamos ver algumas regrinhas dos múltiplos. Os múltiplos são infinitos. Isso mesmo, eles não têm fim. O primeiro múltiplo de todos os números é o zero. Representamos os múltiplos de um número através de um m e um número entre parênteses. Assim, m7. No caso desse exemplo, estamos falando dos múltiplos de 7. Vamos ver exemplos para aprender melhor? Começaremos com os múltiplos de 7, aproveitando que já falamos dele antes. Os múltiplos de 7 são o 0, o 7, o 14, o 21, o 28, o 35 e por aí vai. Como vocês podem ver, os múltiplos de 7 começam com o 0 e depois vamos de 7 em 7, infinitamente. Os múltiplos de 2 são o 0, o 2, o 4, o 6, o 8, o 10, o 12 e continua. Os múltiplos de 2 também começam com o 0, porém eles vão aumentando de 2 em 2. Os múltiplos de 11 são o 0, o 11, o 22, o 33, o 44, o 55. Como você pode ver, começam com o 0 e aumentam de 11 em 11. Então os múltiplos são a tabuada. Ou seja, os múltiplos de um número, como o próprio nome já diz, são os resultados das multiplicações desse número. Por 0, por 1, por 2, por 3 e assim infinitamente. Ah, e vale lembrar que ela começa no 0, mas não termina no 10, hein? A tabuada é infinita. Mesmo que na escola a gente aprenda só até o 10. Agora é a vez de vocês, jovens. Encontrem os 5 primeiros múltiplos dos números que eu vou colocar aqui na tela. Aproveitem para dar aquela curtidinha e se inscrever no canal. Estão prontos? Então vamos às respostinhas. Os 5 primeiros múltiplos de 5 são o 0, o 5, o 10, o 15 e o 20. Lembrem que no final colocamos os 3 pontinhos, que representa que eles são infinitos. Na letra B, vamos escrever os múltiplos de 8, que são o 0, o 8, o 16, o 24 e o 32. Aqui na letra C, temos os múltiplos de 100, que são o 0, o 100, o 200, o 300 e o 400. E na letra D, vamos fazer os múltiplos de 15, o 0, o 15, o 30, o 45 e o 60. Mas professor, onde é que eu vou usar isso na minha vida? Bom, vou falar algumas profissões que precisam desse conhecimento. Os engenheiros, os economistas, os estatísticos, os contadores, entre outros. Bom, pessoas, por hoje é isso. Ficou com alguma dúvida? Deixe aqui nos comentários que nós te respondemos. Um grande abraço e tchau, tchau!